Santana do Ipanema. Rapaz tá emocionado aqui e não é pra menos, né? O seu nome completo? José João Soares. José João Soares. A sua idade, José João? 32 anos. José João sofreu 7 facadas, minha gente. José João, como é que aconteceu tudo? Foi no domingo o outro, né? Passado. Foi no domingo passado que eu estava com 9 dias. Certo. A gente, eu ia passando, aí quando eu ia passando, foi, eu ia passando, eu vinha da casa do meu contínio pegar uma chave. Aí quando eu voltei já fui atacado por o atitulado crime e mais três, só que eu não conheço quem é. Eram quatro pessoas? Era quatro pessoas, aí atacaram. Um deles você conhecia? Um deles eu conheço. E os outros três não? Não. Aí eu tentei escapar, quando eu tentei escapar eles cobriram na chibata e na pancadaria. Aí quando eu tentei escapar... Eles começaram a gritar em você, do nada, chibatas, chibatas, chutes, chutes, chutes... Foi. Quer dizer, essas pessoas abordaram você em seis e meia mais ou menos? Foi, a primeira foi seis e meia, a segunda foi... As agressões, chutes, 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 chibatadas. Seis e meia. É a primeira agressão que você sofreu, você sem saber o que fazer, não tem como se livrar. Positivo, positivo. Pancado. Verdade. E você pedia pra parar e... Pra parar e eles sempre batendo, sempre batendo e atacando. Eles chegaram a falar alguma coisa antes dessas agressões ou já foram direto batendo? Não, ele falou que eu sabia o motivo por que era. Meu Deus do céu. Aí... Depois dessas agressões, eles fugiram dali. Não. Como é que você conseguiu a vida? Eles foram embora, numa boa. Aí eu disse pra casa, eu voltei pra entregar uma... Chamar o palma ao meu cunhado. Quando chegou na... Depois de você sofrer essas primeiras agressões... Aí você agradeceu a Deus por ter escapado e foi pra casa? Fui pra casa. Sete e meia, mais ou menos. Quando chegou em casa, o que aconteceu de novo? Aí eu voltei, mais ou menos, pra entregar as chaves de volta. Eles atacaram na faca de novo. Aí esses caras apareceram de novo? Apareceram na outra rua, atacaram na faca e na pancadaria. Aí foi isso que aconteceu. Aí depois de eu todo furado, eu caí. Todos eles estavam com faca ou só um deles? Só um armado. E o resto eu não sei quem era, não. Os outros agressão e pancada? Era. Eu não conheci, não, o resto de quem era, não. E um deles tome facada de você? É, um tome facada. Tome facada. O que passou na tua cabeça naquele momento ali, esse espelho, né? O que passou é só tentando me levar, tentando me levar. Eu pedindo pra ele não matar. Ele falou que ia matar. Aí foi como eu tentei. Eu não consegui, não consegui me matar. Depois que eu tava todo sangrentado, aí foi que eu caí e o povo só correu. Olha aí. Hoje, você, depois dessas facadas, aí você foi levado pro hospital lá mesmo, né? Foi no hospital, no hospital doutor Colodolfo de Melo. Mão do rapaz, né, aqui cortada. As mãos cortadas, né? Cabeça também, né? Isso, cabeça. Bastante. E agora você pede justiça, né? É, espero que a justiça seja feita, né? Porque ele tá impondo, ele tá solto. Quem fez isso com você tá solto? Tá solto. Você tem medo do pior acontecer? É, enfim, fazer o quê, né? Não pode ficar impondo, né? É verdade. O seu nome completo? José João Soares. Quer dizer, um motivo bobo, né, José João? Um motivo fútil, né? Uma coisa besta, né? Verdade. Você pede ajuda, vai fazer o BO? É, vai fazer o BO e ver o que a justiça vai fazer, né? Vamos acompanhar. Essa é a história. Agora você trabalha com o quê? Agricultor. Trabalho arrancando toco. Olha aí, um cidadão que trabalha arrancando toco. Sofreu sete facadas. Algumas partes, como a gente vê, né? Graças a Deus, escapou, tá recuperado, né? Irmãos, cabeça também. Nós vamos acompanhar mais essa história. Nós vamos acompanhar. E ele não só furou um, ele furou mais outro. Ah, tem uma revelação final aqui. O rapaz, quem furou você, ele furou mais pessoas? Furou mais outro, ele tá costurado também em casa. Aí não tem condições de vir pra fazer o exame, o corpo de delito também.